Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo graças a Deus e no vídeo de hoje temos o que aqui? Temos uma lista, um top 10 de perfumes diferentões pra você se destacar aí no meio da multidão, você tá cansado de ir pros lugares e encontrar pessoas com perfumes muito parecidos todo mundo parecendo tem o mesmo cheiro, pronto gente, essa seleção vai nos salvar, vai fazer assim a gente chegar no lugar e dizer, nossa, que perfume é esse, né? Enfim, porque aqui, meu povo, eu separei algumas que na minha pele, pra minha nariz, gente, são diferentes dessa onda, né, de perfumes aí que está surgindo por aí, né, gente? As frutas vermelhas, os perfumes lá, lá via béria, lá no intressor que são perfeitos, incríveis, gente, não tô falando mal não, mas, gente, às vezes a gente tá com vontade de inovar, né? A gente tá com vontade de usar um negócio diferente, porque a gente, às vezes cansa, né, da mesmice, então eu tô aqui para a gente ver juntos aí essa seleção e se você tiver algum perfume diferentão, por favor, gente, coloca aí embaixo porque eu tô assim na caça e é a saga do perfume diferente, eu tô amando os perfumes diferentões, gente, sério. E pra você que tá chegando agora, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda, pra você que já tá aqui, muito obrigada por tudo, de todo no meu coração. Mas, antes de mostrar aqui, né, o meu top 10 de perfumes diferentões pra você se destacar aí no meio da multidão, né, eu vou falar com vocês sobre o Cuponomia, que é um site que vai te devolver parte do seu dinheiro de volta todas as vezes que você comprar na internet. Mas, antes de você ir no site, você precisa passar no site do Cuponomia para que eles te regerecionem até o seu site escolhido. Aí você vai, faz suas compras normalmente e depois você vai ter parte do seu dinheiro de volta. Pra isso acontecer, você precisa se cadastrar. O link tá aqui embaixo, você vai e se cadastra no site e já vai ganhar R$5 do Cuponomia aí no seu extrato, gente. É sensacional, gente, dica de verdade. E é dinheiro vivo, você pode fazer o que você quiser, fazer novas comprinhas, investir em outra coisa. O importante é que você vai estar economizando. E ainda, ó, tem bônus também. Sabe o quê? Cupom de desconto. Nossa, tem vários cupons de desconto lá de várias lojas. Você só tem a ganhar se inscrevendo no Cuponomia. E o link, como eu falei, tá aqui no box de informações. Vamos começar, gente, falando sobre esta lista. E eu já vi que tem muito perfume aqui de uma marca, né? Uma marca que tá se destacando. Mas, gente, fazer o quê? Eu fui pegando os que eu achava, assim, mais diferentes e trouxe aqui. Só tem perfume nacional, quer dizer, tem um que é inspirado, dois, aliás, mas são baratinhos também do jeito que a gente gosta, tá? Vou começar, então, por ele, né? Por um deles. Que é, gente, o La Rive Lexelente da La Rive. Esse perfume é um perfume polonês, mas não se assuste se você não conhece. É muito fácil de encontrar aqui na Shopping mesmo, gente. Tem muito vendedor que vende desse perfume. E ele é um eau de parfum. Tem uma fixação maravilhosa. E ele é inspirado no Euphoria ou Euphoria da Calvin Klein. Gente, ele é muito, muito parecido com o perfume. Mas por que ele é diferentão? Porque o próprio Euphoria é um perfume diferente de tudo, gente. Tem uma romã maravilhosa. É um perfume bem mulherão, bem cheguei chegando. Um perfume super marcante, sabe? Vale muito a pena esse perfume. E ele é muito parecido. Eu sou muito fã desse perfume, sério. Eu acho que ele é o melhor da La Rive. Ai, gente, muito bom, muito bom, muito bom. Fixa muito na minha pele. Tanto quanto Euphoria, porque agora Euphoria, meu, tá bem macerado, tá? Ou mais, porque quando eu comprei logo, ele não fixava em mim, Euphoria, né? Euphoria, Euphoria, enfim, como você preferia aí. Não fixava tanto, mas agora tá melhor. E esse aqui, amiga, esse aqui é muito, muito bom, tá? Amo esse perfume. Prefiro até esse. Próximo perfume que eu vou falar pra vocês é o Essence Aude. Gente, é um perfume diferentão. Não tem como não se destacar no meio da multidão, gente. Já que estamos passando por uma onda de gourmands que eu amo. Mas, né, pra você que quer se destacar, né, no meio das frutas vermelhas, gente, Essence Aude, que tem essa nota de ude muito, muito deliciosa, muito bem feita. Na minha pele fica mais adocicado, só fica mais amadeirado quando eu uso logo, quando eu passo logo, né, nas notas de saída. E é um perfume que pra mim é viciante. E assim, ele evolui de uma forma, assim, maravilhosa, gente. E aí, eu amo ele nas notas de fundo, sabe? Ele fica um cheiro bem mulherão, bem diferente. Gente, nossa, só usando mesmo pra você saber do que eu tô falando, porque ele é incrível. Essence Aude aí, não tem como não se destacar com esse perfume. Mas, um perfume diferentão que eu tô apaixonada é da marca Jequiti. E quem tá aqui já sabe que é o Cláudia Leite, tradicional, gente. Que perfume bom. Ele tá cheio porque os perfumes da Jequiti vêm até o gargalo, gente. Vêm muito cheio. E eu já terminei com frasco de 25ml. Mas, esse perfume é muito bom. Ele tem jasmin, ele tem jasmin do Egito, ele tem rosas da Turquia, ele tem gengibre, tem patchouli. É um chipre, gente, assim, muito, muito do bom. E é diferente de tudo. Sério, viciante também. Aliás, a maioria desses perfumes aqui, eles são, assim, viciantes, porque eles são diferentões. Então, você fica cheirando, querendo desvendar, querendo desvendar os perfumes, os cheiros. E ele é muito, muito delicioso, gente. Sério, tem muita gente que tem preconceito com a Avon, com a Jequiti. Eu não tenho nenhum. E eu tô apaixonada. Tá se tornando uma das minhas marcas favoritas. É sério, tipo assim, tá ali com o Boticário. O Boticário, eu amo, Natura, enfim. Mas, assim, essa daqui, eu estou muito surpresa, porque, vocês vão ver, a marca que mais tem é a Jequiti, porque eles fazem perfumes muito diferentes, tá? Tipo assim, até os flancers. Tipo assim, o flancer da Cláudia Leite não tem nada a ver um com o outro. Então, não se conversa. Então, são perfumes super diferentões, que você, com certeza, vai se destacar. Não são todos, tá, gente? Eu vou mostrar alguns e a grande maioria deles são assim. Então, esse perfume é bem mulherão, bem chique, gente. Esse perfume tem cheiro de chique, de gente chique, sabe? A cara da riqueza. Muito, muito bom. E outra, gente, eu não tô falando da artista, nada disso não, gente. Eu tô falando do perfume em si, tá? Eu não tenho opinião nenhuma. Só sei que o perfume é muito bom. Próximo perfume que eu vou mostrar pra vocês, que é diferentão, é um contratipo, tá? É muito fácil de você achar aí nas farmácias, em lojas de cosméticos, na Shopee, no Mercado Livre, que é o Gabi, tá, gente? Muita gente... Teve uma vez que eu mostrei esse perfume e eu falei que é... Gente, o Gabi é inspirado no Dolce Cabana. Aí fizeram um comentário e riram, dizeram que esse daqui era inspirado no Gabriela Sabatini, porque o nome é Gabi. Não, gente, o inspirado no Gabriela Sabatini é o Daniela Sabatini. E esse Gabi é inspirado mesmo no Dolce Cabana tradicional, aquele, né, que tem a caixa de veludo vermelhinha, tampa vermelha. Enfim, gente, esse perfume, ele é muito parecido. Só que, eu já falei isso, ele é como se fosse uma versão low, né? É uma versão, assim, mais fresh pro verão, porém, ainda assim, é uma versão mais forte. Não é uma coisa fraca, não, viu, gente? É um perfume que é forte, é assabonetado, é perfumão, é perfume pra quem gosta de perfume. E, gente, é um perfume, assim, diferentão. Antigamente poderia nem ser, né? Mas, hoje em dia, é muito difícil você achar alguém usando um perfume inspirado aí no Dolce Cabana, o próprio Dolce Cabana. Então, minha amiga, não tem, não tem como não se destacar. Mas aí, precisa realmente gostar de bombas florais, de perfumes assabonetados, que traz essa coisa do floralzão, mas, ao mesmo tempo, aquele cheiro de limpo, sabe, gente? Ele é uma delícia. Gente, já recebi elogio com esse perfume. Então, assim, pra quem gosta de perfume diferente, gosta de floral, esse daqui é o seu perfume pra você se destacar. Próximo perfume diferentão, gente, é o Violeta e Sândalo, da linha Botica 214, que eu sou apaixonada por ele. É o meu favorito da linha e o hidratante também. Nossa, é um perfume diferente, gente. Ele tem nota de couro. Ele, ó, nossa, dizem que ele tem cheiro de hipogose. Sim, ele tem uma nuance ali, né? E sim, ele tem uma notinha que realmente lembra hipogose, mas vai passar. E é um cheiro extremamente sofisticado. É um couro extremamente bem trabalhado, bem feito. Não é aquele couro bruto, não, sabe? Aquela coisa... Não, é um perfume que tem um couro delicado, feminino. Não tem nada masculinizado aqui. É um floral muito bem feito, muito diferente. Não tem nada parecido. Pelo menos eu não conheço nada que pareça com o Violeta e Sândalo. E por isso que ele é um dos meus favoritos da marca, gente. Eu tenho o backup dele porque é um perfume incrível. Na promoção, vale muito a pena. Experimenta, ele é um eau de parfum. E é um perfume que eu acho que tem muito cheiro de gente chique, super sofisticado. E não tem como você se bater com alguém com um perfume parecido. Só se a pessoa estiver com esse cheiro, com esse mesmo perfume. Mas é um perfume muito, muito bom que eu amo, eu sou apaixonada. A dupla com o hidratante fica ainda menina. Ficou um negócio, meu Deus, espetacular. Não tem nem o que dizer. Mais um perfume aí pra você se destacar. É esse aqui, ó. É essencial, o de vanila. Não poderia deixar de falar desse perfume. Que esse daqui, gente, é uma baunilha conterrânea. É a baunilha baiana. É a minha conterrânea. Gente, é delicioso. Ele, nossa, é uma baunilha mais esfumaçada, assim, né? Mais temperadinha com esse hude. Esse hude aqui tá mais fechado do que no outro. Porque o outro, ele ainda tem aquela coisa mais ardidinha. Tipo, do gelole, mas até um pouco geladinha. Esse aqui, pelo menos pra mim, viu, gente? Esse aqui não. Esse aqui é mais fechado. É mais noturno. Dá muito bem pra ser compartilhável. E ele é uma delícia, gente. Sério. É incrível esse perfume. Também é muito viciante. Quando você coloca logo, é um perfume bem forte. Mas depois, quando ele assenta ali, ele fica uma baunilha muito confortável. Uma baunilha cremosa. E, ao mesmo tempo, é uma baunilha mais especiada, sabe? Uma baunilha especiada. Bem, nossa, bem diferente. Bem diferente mesmo. E tá aqui, gente. Quer se destacar, menina? Esse aqui também. Você vai... Não tem como, não tem como. É diferente, então. É delicioso. É uma baunilha 10. Nossa, muito, muito delícia mesmo. Indico que vocês aí testem. Sempre tem a amostrinha, a flaconete aí pra vocês testarem na pele. E eu me apaixonei por ele através de uma amostra, gente. Então, delícia. Mais um perfume aí. E da Jequiti pra você se destacar aí no meio de todo mundo. É o Adriane Galisteu. Esse é o tradicional. Eu ainda não conheço o lançamento. Mas ele chegou aqui há pouco tempo. E eu já tô usando bastante. Que eles... Como eu falei pra vocês, os perfumes vêm muito cheios. Os perfumes da Jequiti vêm muito cheios. Não sei. Nem como, né? Não sei. Mas vem bem cheio. E, gente, esse perfume é um floral diferente. Ele tem uma camurça aqui que se destaca. Você sente um cheiro. Você chega a ficar assim. Será que eu gosto? Será que eu não gosto? Será... Sabe? É um perfume tão diferente. É exótico. Chega a ser exótico. Mas depois que ele assenta, ele fica... Continua diferentão. Mas ele fica assim... Mas... Muito mais agradável. Não é que ele não seja um perfume agradável. Ele é um perfume sensacional. Ele é um chip também. Ele é muito elegante. Mas é tão diferente, assim, que você fica pensativo por causa dessa camurça. Gente, eu amei esse perfume. Sério. É um perfume, assim, pra você analisar. Eu amo isso, gente. Sabe pra você... Perfume pra você descifrar. Sabe o perfume que você coloca, você... Ah, baunilha, frutas vermelhas, não sei o quê. Não é um perfume que você já se familiariza com todas as notas. Não. Você precisa parar, pensar. O que que tem aqui? Gente, isso é incrível. Eu amo perfumaria por causa disso, né? E esse, gente, é muito bom. Ele não é um perfume forte. Dá pra você usar em qualquer horário. Dá pra você ter sua assinatura. Então, assim, você vai se destacar com perfume. É muito bom. Tem uma fixação muito boa. A projeção dele não é tão alta. Ele projeta aí uma hora. E depois ele fica mais lente à pele. Mas você fica cheirosa, inebriada com esse cheiro aqui. Elegante. Bem elegante mesmo, né? Pela cor, você já vê. Tipo assim, é um chip, é um perfume bem chique, gente. Eu amei esse perfume. Me surpreendi. É bem diferente. Uma camburça, assim, que, meu Deus, eu nunca tinha sentido essa nota, assim, tão em evidência. E deixou o perfume tão, tão... É... Com identidade, sabe? Identidade própria. Então tá aqui a Adriane Galisteu para a Jequitinho. Próximo perfume, diferentão, que eu já mostrei aqui em vários vídeos. Se você me acompanha aqui nos usados da semana, você já viu esse perfume, que é o Samia. E eu sempre trago a versão Colônia, porque é o Samia que menos eu vejo por aí nos vídeos. Então, na verdade, eu acho que eu nunca vi. Mas ele tem um cheiro muito parecido. Ele só tem um... Ele é um pouco mais leve, mas a fixação, projeção é sensacional. É o perfume inspirado no perfume da Xuxa aí, no favorito dela. E também no perfume da Xuxa pela Jequitinho. E eu também tenho da Jequitinho. Então, gente, fica tudo aí no mesmo pacote, tá? Então, assim, o Samia de Parfum, da Jequitinho e esse são perfumes diferentões. Cheiro de limpeza. Vocês já estão cansados de saber. Cheiro de produto de limpeza. Gente, você sente esse cheiro. Você sente cheiro de lavanderia. É perfeito, perfeito. Amo. E na pele fica com cheiro, assim, de gente limpa, sabe? Gente bem assiada, tomada bem, com roupa limpinha, com tudo limpo. Gente, eu nem sei mais o que falar. Tem a resenha dele aqui no canal. E, assim, ele é perfeito. Ele e toda a família, eles inspirados nele, tudo. Tudo é maravilhoso. E, gente, é muito diferente, muito diferente. Eu não conheço nenhum perfume que tenha um cheiro próximo a esse perfume aqui. Então, assim, não vai ter como você passar desapercebida com esse cheiro, não. Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum da galáxia. Então, tá aqui, ó, Samia, versão colônia mais ali. Qualquer que você escolha, minha amiga, vai bombar na Terra. Porque é bom. É bom e diferente. Próximo perfume também da Jequitinho. Gente, eu tô apaixonada pela marca. Eu não canso de dizer. E tá aqui o Gil Montonelli. Gente, tem condições? Não tem condições. Esse perfume é o Madeira Feminino. E ele é uma madeira realmente feminina. Mas eu vou dizer realmente que eu sinto pra vocês. Cheiro de chá. Quando eu senti a primeira vez esse perfume, o Chá de Bouldo, você está aqui. Gente, pra mim tem uma notinha de Chá de Bouldo que chega a dar um amarguinho. Mas não é tão forte assim não, gente, tá? Ele tem flores aqui, mas é um perfume zero açúcar. Chega assim um pouquinho amarguinho na saída. Depois ele fica muito confortável. Tem muito musk aqui. É um perfume maravilhoso. Dá pra você misturar com outros perfumes. A fixação dele é incrível. A projeção dele não é tão alta. Mas é um perfume realmente assim, mais de contato, mais próximo. Então assim, se alguém chegar perto de você e vai dizer Nossa, que perfume diferente. Que cheiro é esse? E tem um cheiro de limpo ao mesmo tempo. Umas pessoas falam que ele tem alguma coisa do Light Blue. E sim, assim, mas pra mim só mais na saída e bem rápido passa isso. Porque ele é fresco. Ele é amadeirado, mas não é um amadeirado pesado, sabe? Não é um amadeirado denso. É um amadeirado mais feminino, mais sofisticado. E é uma coisa limpa. E tem esse cheiro que pra mim tem cheiro de chá, gente. Realmente. Mas isso não é ruim. Eu amo. Nossa, sério. Puro chá de boldo assim. Não puro, né? Como eu falei, eu sinto muito. Mas depois passa. Eu amo esse perfume, gente. Sério, muito bom. E não tem como você não se destacar. Ah, em seu ambiente de trabalho. Né? Em um lugar que você é mais fechado e tal. Que você não precisa botar. Não pode, na verdade, botar um perfume muito forte. Esse perfume é um perfume que ele é leve, mas ele marca a presença. Não tem como as pessoas não sentirem esse cheiro e não acharem um perfume diferente. Porque ele é incrível, incrível, incrível. Então, assim, tem uns que são mais fortes aqui, mais bombas. Eu mostrei vários. Mas pra você que gosta de perfume mais leve, menos bombas. Então, eu trouxe aqui também uma opção pra você. Que é o Gil Bontonelli. E mesmo assim, você não vai deixar de estar muito cheirosa com um perfume muito diferente. E suave, feminino e ao mesmo tempo zero açúcar. Sabe? Muito, muito bom. Eu amo esse perfume. Eu já usei o de 25ml todo e tô nessa embalagem. Já tô com medo da Jequiti tirar o bichinho de minha. Pelo amor de Deus, né? Porque não é um perfume realmente pra você comprar no escuro, não. É bom comprar aí o de 25ml, uma amostrinha. Porque é um perfume diferente, então, viu? Bem como aqui o título do vídeo sugere. O último perfume não poderia deixar de ser este. Porque eu trouxe aqui perfume fresco, cheiro de limpeza, amadeirado, sem açúcar, floral. Mas não trouxe perfume doce. Por quê? Como eu falei, a gente vai fugir do senso comum. Então, de todos os perfumes, eu tinha que trazer aqui algum perfume mais docinho. Pra aquelas formiguinhas de plantão que gostam, mas tá cansado dos mesmos doces. Eu trouxe esse daqui. Cláudia Leite Rep. Que não é... Não acho que esse rap tenha a ver com o cheiro dele, não. Porque eu achei com o rap, achei que seria um cheiro vibrante. Um cheiro, assim, bem alegre. Mas não é, gente. É um perfume... Não é que ele seja triste. Mas não é vibrante. Ele é... Diz que ele ia orientar o vibrante, mas também não é. Pra mim, esse perfume tem uma framboesa muito diferente. Frutas vermelhas muito diferentes. Que ele tem aqui, fruta vermelha. Eu achei que ia ser aquela fruta vermelha até do Rebeca Abravanel tradicional, do Jolie. Mas não é. Ou do Nina. Pensei que ia ser essa fruta vermelha. Mas, gente, não é não. É uma fruta vermelha que eu nunca senti na minha vida antes. Aliás, ele tem um quê aqui? É... Não sei se... É um perfume que é difícil de explicar. Porque as nossas, elas estão bem feitas, bem amarradas. E eu sinto aqui, quando fica na minha pele, já falei, não canso de falar. Cheiro de cabelo de boneca nova. Não é nem a boneca em si. E sim o cabelo dela, sabe? Aquele cabelo muito cheiroso. Porque, geralmente, o cabelo de boneca nova, ele cheira mais do que a própria boneca em si. Então, gente, é esse cheiro. É um perfume que fixa muito, projeta muito. Você não sente muito esse cheiro quando você borrifa logo. Aqui, ó, no borrifador, você sente esse cheiro de cabelo de boneca nova. Quando você passa em você, na saída você não sente. Chegando o nariz perto também não dá tanto pra sentir. É aquela coisa, aquela aura, aquele ventinho que passa que você sente o seu perfume. Aí você diz, meu Deus, que cheiro de bonequinho. E assim, gente, eu não sabia, não tinha percebido isso. Eu usei a primeira vez que eu comprei na semana passada, na semana retrasada. Usei e eu comecei a sentir esse cheiro. Ninguém nunca tinha falado. Quer dizer, ninguém nem tinha resenhado esse perfume. E eu falei, meu Deus, é um cheiro de cabelo de boneca nova. E é real, real, real. Muito bom. Não tem nada a ver com esse, gente. Esse, Cláudia Leite, não tem nada a ver com esse. Então, eu amo isso, sabe? Eu amo isso. Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E você tem vários perfumes diferentes aí pra se destacar no meio da multidão. Então, é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado da minha seleção. Me conta aqui qual é o perfume diferentão aí que você acha que você usa e se destaca aí no meio de todo mundo. Porque eu tô querendo saber. Se você puder deixar no comentário aqui, eu vou ficar muito feliz. Um beijo pra você. Que você possa realizar seus sonhos, seus desejos. Que tudo dê certo. Que Deus abençoe a sua vida, assim, grandemente. Até o próximo vídeo. Por favor, votem pra me ver que eu vou estar aqui esperando neste mesmo canal. Só não sei se vai ser nesse mesmo horário, mas vai ser nesse mesmo canal. Beijo, até mais. Tchau.